Olá, meninas e meninas, o vlogginho de hoje é... Saco 1, menino. Você lembra que eu falei pra vocês que saco não faço separado? Olha, aqui ó, eu comprei um... Eu comprei, menina, que tá um pouquinho mais caro. Então eu não comprei tudo que eu compro sempre. Então eu comprei, comprei dois quilos de cebola, cinco reais cada quilo. Comprei aqui meio quilo de repolho, comprei aqui couve-flor, comprei aqui cheiro verde, dois moles, noventa e nove centavos. Comprei aqui dois quilos de batata, comprei aqui um pandangos, né, no mercado que eu vim comendo em novo. Vim comendo. Comprei aqui, ó, quatro abobrinhas, tá maravilhoso, dois e setenta e nove quilos, pra não tava caro. Gente, meninas, noventa e nove centavos. Maravilha, né? Ó, comprei aqui mais um quilo de alho. Já lembro que eu falei com vocês que eu ia comprar mais um tacolão, porque aquele pra mim não dá não, mas... Ó, comprei aqui abóbora, comprei aqui cenoura, tá vendo? Comprei um refrigerante, comprei aqui, ó, batata doce, comprei aqui, ó, couve-flor, couve-flor não, e... Ai, Jesus, esqueci o nome disso aqui, ó, esqueci. Comprei isso aqui, ó, comprei beterraba, comprei... Ah, enfim, dois quilos de limão, comprei dois quilos de limão, dez pacotinhos de suco, comprei uma garrafinha d'água de bebê na rua, comprei aqui... Um quilos de tomate, comprei um H2O, um refrigerante, meu assim tá muito, muito barato. Comprei aqui, foi quiabo, comprei aqui, foi um banana prata, aqui tem uns dois quilos, e banana d'água, porque as meninas que são macaquinhos, sabe? Adoram. E comprei um... Um pó real, vou fazer um bolinho, comprei um sifão também, porque eu tô precisando, comprei aqui também um chuveiro, porque eu tô precisando também. O meu queimou, tem, mas queimou, sabe? Ai, tomou um banho de água fria, ai falei que não vou tomar um banho de água fria, vou tomar um banho de água quente. Quente, meninas. Ó, comprei dois paninhos desses, pra poder limpar, passar no chão. Eu gosto, sabe? Gosto muito. Bom, essas foram as minhas comprinhas, meninas, meninas, meninos. Espero que vocês gostem, que vocês curtam e que vocês compartilhem. Passei lá numa transmissão, comprei material. Vai chegar, porque eu preciso acabar de colocar o piso no meu chão, né? Se vocês verem, tem até metade, falta o resto. Lá tem o piso comprado, mas falta o resto. Lá tem armário, ele tem que colocar na parede, tá vendo? É, ó, esse aqui também, tem que colocar na parede, tá vendo? Esse tem que colocar na parede também. É, bom, meninas, enfim, essa eu cheguei da rua agora. E essa aqui foi o meu primeiro, espero que vocês gostem, comentem, compre a gente. E comentem na cidade de vocês o que tá mais em conta, porque hoje em dia tá tudo muito caro, né? Mas, enfim. Ah, vou mostrar pra vocês quanto que deu, não foi caro não, foi baratinho. Peixinho cheio, sabe como é que eu sou, né? Peixinho. Bom, meninas, você levantou caro. Aqui foi 120 reais e 23 centavos, o sacolão, só o sacolão. Deixa, porque eu comprei o ovo na compra, e hoje eu tinha outras coisas pra comprar. Então, eu comprei um pouquinho menos as coisas, tá? Então, é isso aí, espero que vocês gostem, que vocês comentem, que vocês compartilham, tá? Beijo no coração de aquele que tá chegando novo agora, que venha se inscrever, dá like, compartilha com seus amigos. Tá? Beijo no coração de todos, espero que vocês gostem.